De pressas, caras tristes, fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Todas das suas salas, escritórios, computadores Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso, eu vejo dor Eu vejo dor, no paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não dança, pede balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança, pede balanço, por favor Me avise quando for embora E... E... Somos todos... Róia! Valeu, rapazada! Valeu!